Quando teu Pai revelou o segredo a Maria E pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, é varão e se tornou em vez como eu Faça-se em mim, louco e serva o que a Deus a provém Hoje imitando a Maria que na joia e na igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Que a de fé, de esperança e de amor te exerci Ah, Deus, eis aqui o seu servo, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai ela foi escolhida Para gerar-te ao Senhor que és origem da vida Cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração Graça Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui o seu servo, Senhor E a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Oh, coração de Maria, mulher do Citero Sempre tiveste na vida um apoio materno Este Belém, Nazaré, só viveu para te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzendo os cristãos afeições de teu filho Como ela fez encarnar, nos convida a te obedecer Eis aqui o seu servo, Senhor E a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor